A pafagem de uma frente fria favorece o aumento da umidade e a formação de nuvens sobre as regiões produtoras de citros entre os dias 21 e 25 de novembro. Chove entre 50 e 80 milímetros nas regiões norte, noroeste e centro e entre 20 e 40 milímetros nas regiões castelo e sul. Entre os dias 26 e 30 de novembro, novas áreas de instabilidade devem se concentrar no norte do estado de São Paulo e Triângulo Mineiro. O acumulado de chuvas nas regiões norte, noroeste e centro fica entre 50 e 80 milímetros. Nas áreas castelo e sul, o volume será menor e o acumulado não deve passar dos 30 milímetros. A temperatura máxima média nos dois períodos deve ficar entre 30 e 33 graus em todas as regiões produtoras de citros. Já a passagem de uma nova frente fria entre os dias 1 e 5 de dezembro volta a provocar chuva generalizada em todo o estado de São Paulo. O acumulado de chuvas fica entre 50 e 80 milímetros em todas as regiões produtoras de citros, podendo chegar a 100 milímetros na área norte. A temperatura máxima média fica entre 30 e 33 graus na área noroeste e entre 27 e 30 graus nas regiões norte, centro, sul e castelo. A temperatura máxima média no norte do estado do estado de São Paulo.